Música Eu nada sei Conhecer as manhas E as manhãs O sabor das massas E das maçãs É preciso amor Pra poder pulsar É preciso paz Pra poder sorrir É preciso a chuva Para floreir Penso que cumpriram Venha Número 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 É preciso 일er É preciso ir É preciso ir É preciso ir Aning E nós vamos começar com o chamamé que representa a nossa cultura suma dos grossetes. A CIDADE NO BRASIL Bom dia, a gente está aqui com o professor Jason da Academia de La Riva. Nós gostaríamos de saber qual a importância do esporte, da luta e do jiu-jitsu para as crianças. Poder praticar uma arte marcial, aprender sobre respeito e disciplina em um ambiente totalmente seguro e controlado. Onde ela vai ter interação social, vai melhorar a autoestima dela. Desenrola O aluno consegue se resgatar, ou resgatar um pouquinho da história. A gente percebe que isso dá um complemento nessa questão de humanidade. Tendo como objetivo a recomposição de aprendizagem desses alunos. Oi, eu sou a Maria. Eu sou o Luiz. E está começando mais um episódio do nosso talk show Roda de Tereré. E para começar eu queria chamar a minha convidada, que é especial igual o Tereré. E com essa vamos receber a Fernanda Buga, que tem 30 anos. Oi, gente. Oi. E com essa vamos receber a Fernanda Buga, que é a Fernanda Buga, que é a Fernanda Buga. E sobre o corpo humano, sobre gandula, célula, órgãos, sobre o coração e sobre várias outras coisas. Eu vou ser médico e... E sobre o corpo humano, sobre o corpo humano, sobre o corpo humano, sobre o corpo humano na primeira queda. Bom dia, sou professora do quinto ano P da escola Napoleão, é de grande companhia a P, porque traz novos conhecimentos, traz conhecimentos que o quinto ano, né, terá participação por P no sexto ano. E assim, eles gostaram muito, muito, apesar de eles estarem meio eufóricos, né, com as novidades, como que pra eles é uma novidade, né, mas nós temos tempo muito de adivinhar. Isso fazemos a exposição pra que nós apresentássemos os nossos trabalhos, e os trabalhos que foram realmente elaborados por nossos alunos. E que felicidade é nossa em receber nós. Muito obrigado, professora. Eu é que agradeço. Obrigado. Obrigado.